Quando se tratava de uma relação de disputa dentro da Câmara ou envolvendo o futebol. O ministro deputado Eurico Miranda disse que quem tem que ter pena do senhor é ele agora durante essa sessão, porque ele vai colocá-lo na parede. Ele gostava da briga, ele gostava do embate e escolhia adversários bem importantes. O ministro dos esportes Pelé lamentou o envolvimento de deputados ligados a clubes de futebol em denúncias de extorsão. O deputado Eurico Miranda, que também é diretor do Vasco da Gama, respondeu acusando o ministro de envolvimento com os bingos. Ele deveria ser a única, última pessoa a falar sobre bingo, porque a empresa dele, Pelé Esporte e Marketing, tinha ligações comigo. Quando ele critica o Pelé, quando ele critica um gigante do futebol, é ele, Eurico, que aparece, porque ele tinha muita voz, né? Sempre que ele falava, ele era manchete, realmente, assim.